Que mau negócio cê fez coração Trocou uma por mil Mas essa uma vale ao milhão Escolhi quantidade, pedi qualidade Mas no final vi que foi tudo vão A minha boca tem um gosto amargo E esse cheiro de álcool em mim Se arrependimento matasse eu nem tava aqui Minha boca quer seu beijo Meu nariz quer seu cheiro A minha mão estranha, qualquer golpe estranho Coração nesta parte eu que apanho Minha boca quer seu beijo Meu nariz quer seu cheiro A minha mão estranha, qualquer golpe estranho Coração nesta parte eu que apanho Eu que apanho A minha boca tem um gosto amargo E esse cheiro de álcool em mim Se arrependimento matasse eu nem tava aqui Minha boca quer seu beijo Minha boca quer seu beijo Meu nariz quer seu cheiro Minha boca quer seu beijo A minha mão estranha, qualquer golpe estranho Coração nesta parte eu que apanho Eu que apanho Eu que apanho Coração nesta parte eu que apanho Minha boca quer seu beijo Minha boca quer seu beijo Minha boca quer seu beijo Minha boca quer seu beijo